Bom dia, rapaziada. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal FIAPT de pressão. Tô indo ali numa ceva aqui, rapaziada. Uma tomada diferente aqui, beirão da estrada. Aqui, debaixo da rede aqui de alta tensão. A gente colocou um milho ali. Tô indo ali mal parceiro, rapaziada. E aí, tem um bichinho que come lá. Ninguém sabe se é Nambu, Juriti, ou alguma cutia. É quase seis horas que a gente vai dar uma observada lá o que aparece por lá. Qualquer coisa aparecer por lá, a gente vai estar mostrando pra vocês. Vai estar abatendo, né? Lembrando no YouTube que é carabina de pressão. A gente só abate também aquilo que a gente consome. O sal vem pro final do vídeo, rapaziada. Vai nos acompanhando aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha com seus amigos, beleza? Pra nos dar aquela força por FIAPT de pressão. E é isso aí, moçada. Pra não deixar o vídeo muito longo. A gente já tá próximo aqui. Bora pro vídeo, meus amigos. Chama. Duas. Chegou a minha rodinha, pô. Matar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá na minha rodinha. Tens. Eu vou te ver. Tens. Tudoisk. não importa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só os podes mais chute Não, não, desculpe Desculpe, desculpe A base não vai ser Não Tira de segurança Cuida meus amigos Cuida, cuida Finalizando mais uma caçadinha Rapaziada, o sol Tá varando aí já Minha xoxóiazinha mesmo hoje aqui É só Já vê um cachorro correndo com o tio Moçada, olha ele parece E é mesmo Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver o que é E aí meus amigos, finalizando aqui Cachorro passa, olha Deixa eu ver com a cutia Como é que abate cutia, né Os cachorros se plantando Bagunçando direto aí Ainda bem que a gente finalizou o vídeo Que tá a carabina T-Rex Bupamp 5.5 Tá o paninho pra tampar a visada moçada E o chumbo é Slug Rex 20 grans, 1.33 rama Scope cam do nosso parceiro Lúcio Se você quiser adquirir um Scope cam top O contato do parceiro Lúcio Vai estar fixado no primeiro comentário Do nosso vídeo É só entrar em contato com o rapaz Que tem os melhores preços E entrega rápido E testado e aprovado Não deu a imagem tão nitida não aqui Porque rapaz aqui é escuro É escuro A selva ficou no escuro lá 15 metros Mas a gente tá indo lá Mostrar pra vocês Tá indo o resultado Felizmente cutia não apareceu Mas tava perto O cachorro bagunçou aí E a gente vai ter que ir embora Mas é isso moçada Mandar um salve todo especial Pra toda a galera do WhatsApp Galera aí Grupa o Família Castelo Solitário Grupa o Mata Tudo Grupa o Avent... É... Só atirador de elite Grupa os Aventureiros Os Veteranos Grupa os Veteranos também Lá do Maranhão Amigo é o Marcelo Capema Amigo é o Sanção Parceiro aí Lá do Maranhão Parceiro de Caçada Valquírio Amigo é o Caçador Solitário Parceiro do nosso canal Lúcio Da Balista Torregão Todos vocês aí E é isso meus amigos Finalizar o vídeo aqui Que eu tô com medo aí De pegar aí É em merda aí Que a galera parece que estão caçando aí Eu tô com medo aí De acabar tirando pra cá Então O resultado de hoje foi esse Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí rapaz Ainda consegui virar o abate na Juriti E deu uma suruína ainda Ainda veio com uma nova Mas porém suruína Desde nova já se vira só Por isso eu fiz o abate É um bicho que não Depende muito da mãe Ela sabe andar Sabe comer só Então é isso E aí O vídeo vai ficar por aqui Os abates foi só esse mesmo Né Quero agradecer a todos Os meus inscritos aí Meus 2.155 inscritos Você que estiver assistindo aí Rapaziada Não custa nada Vai lá dar uma forcinha pra gente Se inscreva Beleza Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Vamos dando a força aí pra gente Beleza E a cerveça Rapaziada A cerveça de mandioca Tá bem comidinha aí Bem comidinha Beliscada É isso aí A gente bota a cerveça de mandioca Abra a varedinha Com o mato é fechado Né E lá atrás Lá onde tá aquele negocinho Lá tá lá A tocaia E o ninho maribundo Muito grande Que me deu vários ferrados Outro dia Enquanto eu batia Fazendo a tocaia lá Mas eu tava quietinho Então é isso O resultado da caçada Foi esse mesmo aqui Anambuzona aqui Faz tempo que eu não fazia O abate do anambu Meti um eslugue no peito dela Que ela nem E a juretia do mesmo jeito Meti um eslugue também aqui Olha aí Então Fiquem todos com Deus E até o próximo Rapaziada E até o próximo